Galera, o Fortnite acabou de atualizar e junto com essa atualização vieram algumas coisas muito tops e novas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? E essa atualização, na verdade, ela é focada num estilo de verão, sabe? Assim como você pode ver aqui, ó, o verão cósmico chegou, então meio que na Costa Convicta tem novos detalhes, novas coisas novas e também, é, meio que algumas skins estão chegando com o tema de verão. Outra coisa também é que algumas naves gigantescas começaram a aparecer no Fortnite, sabe? Não são apenas naves que você pode dirigir, mas naves gigantescas que podem tanto te deixar, tipo, é como uma plataforma gigantesca, sabe? Que você pode andar nessa plataforma, mas você também pode meio que ser empurrado pra cima, meio que é um negócio de ar que pode te levar lá pra cima e isso é bem legal. Outra coisa também é que chegaram algumas tarefas novas, tarefas verão cósmico e essas tarefas, tipo, te dão alguns itens de graça, sabe? Algumas já estão liberadas, que é pra você ir liberando de pouco em pouco e outras ainda vão ser liberadas, que vai te dar alguns itens novos, entendeu? E também você pode ir liberando, na verdade, na verdade, acabei de ver aqui que na verdade você libera, é, daqui a 5 dias, daqui a 2 dias, daqui a 8 dias, entendeu? Então você tem que esperar um pouco pra conseguir fazer todas essas tarefas e conseguir todos os itens grátis, beleza? Bom, antes de eu entrar numa partida, na verdade eu vou entrar numa partida de modo laboratório aqui, certo? E quando eu entrar nessa partida de modo laboratório, vocês vão ver como é que são essas naves gigantescas. Só que antes de ir, eu queria pedir pra que você deixe o seu like e também se inscreve aqui no canal pra você continuar recebendo os vídeos, beleza? Então vamos que vamos ver essas naves gigantescas alienígenas. O que os aliens estão fazendo com a gente, né? Galera, acabou de chegar uma atualização nova, onde dentro do jogo a gente agora tem essas naves gigantescas e muito doidas. Essas naves, elas aparecem sempre nas partidas normais do jogo e, tipo, é muito top isso, sabe, o que eles colocaram. E, cara, a gente vai ver no momento, sabe, a gente tá no modo parquinho, tá? Mas a gente vai ver como é que são essas naves, tá, antes de tudo. E vamos ver como é que vai ser, beleza? E também aqui no mapa dá pra ver as regiões onde essas naves estão. Mas vamos ver agora como é que é, sabe, cair aqui, o que que acontece se a gente cair aqui, beleza? Vamos ver direitinho. Tá, pelo visto não mudou nada. Dá pra voar? Ixi, ó, caraca, dá pra voar. Ok, aqui é um jump. Ó, é um negócio de impulso. Caraca, me impulsiona pra longe. Pelo visto nessas naves que fica flutuando tem alguns itens, algumas armas, alguns baús, né? Só que o que eu queria saber mesmo era como que eu era abduzido, sabe? Porque tinha como entrar nessa nave, sabe? Só que eu tô querendo saber. Ixi, tem esse item aqui, peraí. Ah, aquela SMG lá. Bom, pelo visto meio que não acontece nada no modo laboratório. Eu acho que não é pra acontecer mesmo. Talvez acontece mais dentro das partidas normais, tipo solo, partida casual. Eu também queria ver o que que aconteceu com essa cidade, cara. Porque, meu Deus do céu, olha que doideira, cara. Isso aqui virou meio que uma festa gigantesca de estilo de verão, só que pros alienígenas. Isso aqui é uma antena? Caraca, é uma antena, mano. Que doido. Olha a festinha. Essa música tem copyright não, né? Bom, pelo que eu tô vendo, isso aqui é uma festa super top, só que pros alienígenas, né, cara? Mano, tá muito doido, sabe? É como se estivesse rolando uma festa de verdade aqui. E parece que vai ter um show pros alienígenas aqui, mano. Que doideira. Tá, a gente já viu bastante coisa aqui no modo laboratório. Agora, vamos ver como é que estão as partidas casuais, sabe? Vamos ver se a gente consegue entrar dentro daquelas naves gigantescas, tipo essa daqui, sabe? Galera, eu entrei aqui dentro do jogo, cara, e eu... Eita, para de atirar em mim, eu não tô te enchendo o saco. E, tipo, eu comecei a ver as naves meio que indo pra ilha, sabe? E olha, as naves estão no mesmo lugar de onde eu comecei, sabe? De onde eu já tava chegando. E olha, eu marquei 7 no buraco da nave. Ok, vamos ver o que acontece se a gente chegar lá, mano, e... Vamos ver como é que tá sendo. Eu já vi alguns vídeos de um pessoal entrando nas naves, cara, e é meio que, tipo... Você entra na nave e tem uma espécie de desafio lá, sabe? Com certeza tá caindo alguém comigo pra entrar na nave também. Ó, o cara ali, ó. Ah, mas eu caí meio mal. Mas não tem problema, vou dar uma pequena subida aqui. Ah, não! Pera aí, se eu ficar planando aqui? Ai, não, não acerta! Ah, não, mano. O cara vai ficar atirando em mim? Pelo que eu tinha visto nos vídeos, meio que apareceu uma luz aqui. Pronto, peguei uma táxi. Só qualquer coisa eu tenho uma arma. Não! Se tu me acertar, cara, tu é um lixo do tamanho que você não tem noção. Oh my gosh! O cara não tá me vendo. Mano, eu pensava que apareceu uma luz aqui, mano. Ó, tá aparecendo uma luz! Só porque eu falei. Ai, eu vou ficar voando aqui, rapidão. Pera aí. Apareceu uma luz, o que que vai acontecer? Ah, eu tenho que ficar lá dentro? Ah, eu tô sendo sugado, não tô? Ah, não tô. Ou eu tô? Eu tô aqui! E aí, o que que vai acontecer? É, a luz tá focando em mim também. É, eu tô aqui, ó. Eu tô entrando, mano! Eu tô entrando, eu tô entrando! Ok, tô sendo sugado pra algum lugar doido. Olha esse efeito, cara. É muito doido, sabe? Enquanto isso, o jogo tá renderizando pra eu conseguir chegar no lugar, né? Começa o experimento número 2.999. O que que tá essa, espero? Caraca, quantas pessoas já fizeram isso? Caraca, tô sendo evaporizado. Evaporizado, tá certo essa palavra? Ok. Aparecendo um lugar todo aqui. Pelo que eu saiba, eu tenho um tempo e eu tenho que pegar algumas moedas. Mano, tá muito alto o som pra mim. Espero que não seja alto pra vocês. Oh my gosh. Aí, ó. Uma moeda que já tá descendo aqui. Desce logo, caramba! Eu empurro o cara! Calma. Ok. Putz, é bem difícil, cara. Mano, é muito cara vindo aqui. E não é um battle royale. Não é uma luta super doida. É só um bando de pessoal tentando se matar. Não, tentando se matar, não. Ah, que droga. Já pegaram. Tá, eu preciso desses tempos aqui. Calma, vem aqui. Ah, eu pensava que era um jump. Ok, tô sendo abduzido pra outro canto. Eu espero isso. Cara, eu não sei como pegar essas moedas, não. Tá, tem uma moeda ali. Eu vou tentar pegar. Mano, tem que ficar... Ah, não! Ai, cara, eu sou horrível, cara. Ok. Ah, eu renasci no mesmo lugar que eu tava. Oh my god, eu tô tentando pegar essa moeda. Ah, vou morrer. Eu acho, não sei. Ah, não, mano. Ah, sou horrível nisso, cara. E aí, o que acontece? Eu evaporei, eu perdi, né, obviamente. Ah, eu consigo abrir os baús mesmo assim. Que bom, né? Opa, tem mais baú aqui, eu nem vi. Tá, essa SMG aqui eu gosto, é boa pra mim. Tá bom. Nossa, mano, que doido, cara. Então, tipo, eu acho que depende das estrelas que você tem. Lá no meio do minigame, você conseguia pegar algumas estrelas. E com essas estrelas, tipo, se você só tem uma estrela, você só consegue itens brancos. Se você tem duas estrelas, você só consegue itens verdes e assim por diante. Eu vou cair aqui já, porque eu sei que aqui tem um bilhão de pessoas e eu quero acabar logo essa partida pra eu conseguir fazer muito mais coisa. Quer ver que esse cara aqui acabou de sair de lá e tá com uns itens tudo top. Eu não consegui pegar uma estrela. É, o cara é meio ruimzinho. Ixi, meu, eu laguei. Mano, meu ping tá altíssimo, você não tem noção. Olha isso, 500 de ping. Nossa, o cara tomou um laser aqui, você não tem noção. É o quê? Ah, o cara tava com tudo roxo. Aposto que ele foi lá também pra aquela navezinha. Mas ok, vamos logo pra outra partida, porque eu tô muito empolgado. Isso, mano, que brilho é esse do cara? Mano, essa nave tá muito perto, mano. Mas que brilho é esse, mano? É verão, mas não é tudo assim não, tá? O Epic Games. Ah, as naves mudaram de lugar, então eu vou pra aquela ali. Onde é que tá? Ah, tá aqui em chaminés. Só tem duas? Ah, tá, tem uma outra ali no castelo. Será que dá pra subir aqui de volta? Eita, pega. Ah, que doido, olha isso. Ah, tem uma nave ali embaixo, só que eu vou ficar só na minha mesmo. Tá, tem um baú ali que o cara já vai pegar. E eu sei que os caras vão começar a atirar em nós. Vou ficar só voando aqui de buenas. Ah, vou pegar esses itens aqui rapidão. Eu não vou atirar naquele cara, porque eu tenho certeza que o cara também tá tentando ser abduzido. Ah, não. O que L2 do caramba foi esse? Vou ficar aqui embaixo. Mano, vocês viram, mano? Eu tomei uns 500 de dano. Ah, começou. A luzinha começou. Deixa eu passar aqui pela luzinha. Yeah! Eu acho que esse negocinho só começa a aparecer depois de um tempo, sabe? Tipo, ah, começou a contar a primeira safe, então vai começar a aparecer. Mano, eu só tô atravessando através dessa luz, cara. Meu Deus do céu, que doido. Let it go! Nossa, tem um cara que também tá sendo abduzido ali, na minha frente. Mas ok, vamos ver como é que vai ser dessa vez. E aí a gente vai conseguir pelo menos uma moeda, né? Mano, tá bugando pra mim o... O som do... Do sugamento. Caraca, olha essa doze, né, mano? Oi! O cara é... Que doido, olha o cara. E aí, eu posso passar por aqui? Não. Eu sou um prisioneiro, é isso? Aí, pronto. O cara foi sugado bem na hora que ele pulou. Ok. Tá. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar... Eu já vi que um monte de gente começa a ficar um pertinho do outro. Então, vou ficar no meu canto. Se aparecer alguma moeda por perto aqui, eu vou tentar pegar. What? Ó, meu irmão, sai daí. Cadê as moedas? Ó, tem uma moeda vindo pra cá. O cara ainda tá aqui. Tá, eu acho. Vem, 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 vem. Peguei uma! Eba! Ó, galera, consegui uma já. Tem mais moeda pra lá, só que eu tô tentando... É, focar um pouquinho mais aqui, porque eu acho que vai aparecendo as moedas de pouquinho em pouquinho. Ó o cara aqui, ó, a gente encontrou. Pera aí, eu consigo me acertar? Why? O cara se tacou pra longe? Cara, eu vou ter que andar, porque eu não tô tendo muito... Ah, tem um aparecendo ali. Ok. Vai, 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 vai. Ah, não! Outra, outra estrela. Caraca, a gente tá muito bem. Ó, eu consigo me tacar, que doido. Então eu posso economizar um pulo assim, ó. Eu acho, não sei. Vou tentar encontrar mais moedas. Ah, isso aqui dá jump. Ok. Ah, tem um pra lá. Vou tentar pegar aquela. Vai, 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 vai. Ó, itens roxos eu já tô garantido. E eu preciso pegar alguma... Alguns tempos aqui. Calma, mais tempinho, por favor. Calma. Putz, o cara tá indo pegar o tempo dele. Peguei. Meu Deus do céu, eu consegui todos os itens. Categoria do cofre aprimorado. Tá, eu tô sendo teletransportado lá pro cofre das naves alienígenas. Tudo meu, tudo meu. Mano, mais car, cara. Uma alg. Ai, meu Deus. Uma pump. Mais mini. Ah, eu não consegui pegar o chudão. Mas não tem problema, consegui nos jogar alguns itens. Eu queria pelo menos o quitão, mano. Mas não tem problema. Eu só não sei onde que eu vou cair, mano. Mano, muito doido, cara. É bem de boa de conseguir os itens, né? O ruim é que dropou pouca munição. Mas não tem problema. A gente vai tentando. Esse jogo é bugadaço demais. Deixa eu ver. Onde é que tá fechando a safe? Tá, vou vir pro pântano. O pântano tem cura, né? Então, vou pra lá. O ruim é que, tipo, quando a gente cai nessas naves doidas, sabe? Nessas naves gigantescas que aparecem no mapa. O pessoal já começa tentando matar a gente, sabe? Tipo, o pessoal cai lá e não fica esperando só a luz aparecer e isso da gente. E os caras querem matar a gente. E, tipo, isso é um pouco errado, sabe? Porque todo mundo pode tentar, entendeu? Não é que é errado, sabe? É só uma coisinha a mais. Mas... Nossa, uma lhama acabou de passar por aqui. Eu acho. É, uma lhama passou... Ah, não. O cara chegou aqui pescando e ignorou todas as munições. Ou era uma lhama mesmo. Ah, era uma lhama. Porque olha a minha munição agora. Ah, e eu volto com... Com um pouco de madeira, se eu não me engano. Com um pouco de material. Porque eu não peguei nenhum material lá na nave. Então, beleza. A não ser que nos baú dê material. Então, aí sim. A minha intenção agora não é ganhar a partida porque eu sou meio ruim, sabe? E as minhas partidas são tudo cheio de tryhard. Mas eu vou tentar fazer algumas coisinhas aqui, beleza? Eu vou ver se eu consigo usar esses itens. Mas fala aí, galera. Vocês gostaram disso que a Epic Games colocou? Eu tava esperando que a Epic Games colocasse alguma coisa desse tipo assim, sabe? Porque tava muito parada a temporada, sabe? A temporada chegou, só trouxe alguns itens e... As naves alienígenas e acabou. Aí, meio que ficou só nisso. E essas naves, esses itens, sabe? Que aparecem. Cara, foi uma boa... Foi um negócio bem legal que a Epic Games colocou. Eu tenho certeza que um monte de gente vai gostar também, sabe? Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, sabe? Se vocês gostaram dessa atualização, tá bom? Se vocês ainda não jogaram Fortnite, não esqueçam que tem que atualizar o Fortnite aí no seu jogo, beleza? Na sua plataforma. Tem cara aqui. Ali na frente. Peraí, deixa eu tentar pegar uma visão mais de cima. Caraca, quebrei o escudo. O que que é uma... O que que é uma... Matei. Conseguimos pelo menos uma eliminação. Claro que era bot, né, gente? Mas conseguimos pelo menos uma eliminação com um item lendário. Tá, eu vou levar esse chudão. Peraí, quantos kits? Eu vou levar o kit. Tá, a não ser que eu fique... Ah, não. Não dá pra ficar por aqui. Tá, alguém passou por ali. Tá, tem que pensar que está chegando. Tem que vazar. Só que eu queria pegar pelo menos uma tarefa aqui. Aqui, ó, no telefone. Ô, moço. Peraí. Dano de rifle de assalto. Beleza. Ah, é um chudão aqui, cara. Caraca. O cara usou o jump? Nossa, mano. Lagou pra mim. Ó, tem cogumelo ali na frente. Mas é cogumelo normal? Ah, tá. Beleza. Caraca, mano. Ah, não. Peraí. Tem que esperar. O que que aconteceu? Beleza. Já tô tranquilo. Eu poderia ter usado o kit. Caraca. Calma. Ah, eu tô sem a... Tá, 36. Eu sou meio horrível da mira, tá, galera? Não reparem. A não ser que você já tenha reparado. Matei. Caraca, mano. O cara ainda tinha uma... Uma... AR roxa. Mano, o cara aí deve tá olhando tipo... Mano do céu, como que esse cara tem... Esse tem todo lendário, mano. Meu Deus do céu. Mas... É o poder das naves alienígenas, cara. Deixa eu tentar pegar esse carro. Ih, o AFC Games tirou o dano do... No player. Tirou o dano no player. Que dava pra acertar o player dentro do carro. E agora colocaram um dano só no carro mesmo. Tá. Mano, eu tô com os... É muito fácil agora de ganhar item lendário, mano. Vocês não tem noção do quão fácil agora tá de ganhar item lendário só indo nessas naves. Deixa eu coletar um pouquinho de pedra, porque... Tá um pouco difícil. Será que deram uma nerfada nas naves, cara? É uma pergunta que eu tô querendo saber agora. Mas ok, tem ninguém aqui, cara. Então vamos ver o que que... A gente consegue fazer ainda nessa partida. Deixa eu coletar um pouquinho mais de pedra. Tá. Ixi, tô matando alguém ali. Tá, pelo visto tem... Ah, que susto. Pensei que aquilo era um player. Ah, aquilo é um player. Ah, tem alguém atirando no cara. Por isso que ele tá todo desesperado. Caraca, tem alguém aqui embaixo. Deixa eu subir de volta, porque o cara vai... Passar pra lá. A nave ali... O cara tá lá embaixo ainda. Ah, não. Da onde? Ah, o cara acho que vai conseguir quebrar a minha construção com essa SMG. Ah! O cara tá onde? Tá em cima de mim? Como que eu errei esse tiro, né, mano? Ah, eu quebrei o escudo do cara. Ele tava meia daço, cara. Mas mesmo assim, foi uma partida legal, cara. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, tá bom? E também se inscreve aqui no canal. Não esqueça de deixar aqui nos comentários também... Eita, pega, tá muito alto. Não esqueça de deixar aqui nos comentários também a sua opinião sobre essas novas naves que chegaram, tá bom? Se vocês estão gostando dessas naves, se vocês não estão gostando. E também é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de verdade. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado de verdade. Falou!